Olá, marianos e marianas, agora faço a correção da segunda parte da nossa prova aplicada pela VUNESP para o concurso da UNESP, prova aplicada no ano de 2022. Inscreva-se agora neste canal para receber as nossas aulas gratuitas. Vamos lá! Esta questão está contemplando compreensão e interpretação de texto. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que... Então, tem interpretação de texto, você pode parar o vídeo, fazer a leitura das partes do texto. Eu sempre falo, se quiser, faça um resumo do texto, um resumo de cada parágrafo ali em uma linha no máximo, porque você precisa otimizar seu tempo também. E aqui nós temos a parte 2 do texto, se quiser, pare o vídeo, faça a leitura. Como o seu tempo na hora de realização da prova é menor, eu sugiro que você leia as alternativas e volte ao texto para encontrar e verificar se aquela resposta é a correta. As emoções dos cães são muito semelhantes às dos seres humanos e diferenciam-se das dos outros animais. Então, está falando que elas são semelhantes. Observe. Os donos dos cães sentem muitas vezes que os animais são bons em captar suas emoções. Isto não é um produto da imaginação das pessoas. Os estudos mostram como as pistas comportamentais e químicas dos humanos podem afetar os cães de formas que lhes permitem não só distinguir entre medo, excitação ou raiva, mas também ficarem contagiados pelos sentimentos dos seus companheiros humanos. Você observa que está falando das emoções. E a alternativa, ela traz o quê? Falando que essas emoções são muito semelhantes e ainda fala que essas emoções são diferentes das dos outros animais. Aqui nós temos o princípio da extrapolação. O que é? Uma informação que não está presente no texto. Então, descarto esta alternativa. As pessoas imaginam que seus cães são capazes de perceber suas emoções, mas ainda não há pesquisas que comprovem isso. Observe só. Os donos dos cães sentem muitas vezes que os animais são bons em captar suas emoções. Ok. Isso não é produto das imaginações das pessoas. Os estudos mostram como essas pistas comportamentais e químicas dos humanos podem afetar os cães de formas. Observe que os estudos mostram. Então, aqui nós temos pesquisas que comprovam e aqui vem falando que ainda não há pesquisas que comprovem. Não. Os cães, por motivo de sobrevivência, detectam apenas as emoções positivas de seus companheiros humanos e as emoções negativas de possíveis predadores, será que eles só detectam as nossas emoções positivas? É isso que a gente precisa também voltar ao primeiro parágrafo. Observe só esta passagem. Os cães são seres incrivelmente sociais, por isso é que são facilmente contagiados pelo nosso calor e alegria. Diz o professor de psicologia da Universidade do Arizona. Mas o inverso também é verdadeiro, ou seja, eles pegam, eles são contagiados pelo nosso calor e alegria. Mas o inverso também existe. O que significa que o estresse e a ansiedade também podem afetar o cão. E a alternativa C, ela fala que ele só detecta apenas as emoções positivas, não o estresse também. Ou seja, as emoções negativas também são detectadas pelos cães. Os estímulos percebidos pelos cães no reconhecimento de emoções podem ser auditivos, olfativos ou até mesmo visuais. Aqui eu grifei. É interessante você observar que no texto não tem esse grifo. Os cães observam luz muito de perto e parte disso baseia-se no nosso olhar e linguagem corporal. Mas também nos sons, ou seja, aqui já envolve o quê? Audição. Também odores, a questão do olfato. Que emitimos a firma especialista em comportamento da Universidade de Oregon. E aqui também vem falando de novo em termos auditivos. Aí você já consegue identificar o que fala lá na alternativa D. Então nós temos auditivos, olfativos e até mesmo os visuais. Precisamos achar também os visuais. Observe aqui. E parte disso baseia-se no nosso olhar e linguagem corporal. Mas também nos sons, ou seja, se a linguagem corporal está relacionada aqui ao aspecto visual. Então aqui a alternativa D está correta. O cão percebe ou nos reconhece, ou reconhece nossas emoções por meio da audição, do olfato e também da visão. As pesquisas indicam que os cães são contagiados pelas emoções dos donos, mas não de outros seres humanos. Será que são só os donos? Essas emoções são apenas dos donos? Observe. Mas também ficarem contagiados pelos sentimentos dos seus companheiros humanos, ou seja, dos humanos e dos companheiros. Não necessariamente os donos. Outros seres humanos também podem ser o amigo do dono. Então ele consegue ser contagiado pelas emoções dos seres humanos e não apenas dos donos, como cita na alternativa E. A respeito da relação entre cães e humanos, nós temos que marcar a alternativa correta com base no texto. Vamos lá. O reconhecimento das emoções entre as duas espécies segue sendo um mistério? Nós já vimos que não é um mistério. O que podemos observar aqui? Como já fiz a leitura antes, já vimos que os estudos, há estudos sobre essas pistas comportamentais. Então, nada de mistério. Visto que os comportamentos humanos não são observáveis pelos cães, será que os cães observam os comportamentos humanos? Sim, lá no começo do primeiro parágrafo, vem falando que ele observa o comportamento, olha aqui, as pistas comportamentais e químicas. Então, elas podem afetar. Se elas afetam, é porque os cães observam estes comportamentos humanos. As gerações anteriores não possuíam uma convivência tão próxima com os cães e, portanto, é possível supor que não havia também uma comunicação tão precisa das emoções? Será que as gerações anteriores não possuíam uma convivência tão próxima? Observe aqui. Aqui vem falando dos antepassados. Se pensarmos nos nossos antepassados, havia momentos de vida ou morte para os quais os nossos cães nos podiam alertar, para podermos agir rapidamente. Em termos de alarme, esta via de dois sentidos é mutuamente vantajosa para ambas as espécies. Então, em momento nenhum, cita o que vem na alternativa B, falando que no antepassado, não possuíam uma convivência tão próxima com os cães. Onde fala isso daqui? Em momento nenhum, fala lá no texto, traz essa afirmação. A interpretação das emoções entre as espécies é um meio de facilitar a comunicação entre cães e humanos, o que é fundamental em situação de perigo. Perigo. Observe só aqui falando de novo do antepassado. Havia momentos de vida ou morte, ou seja, momentos de perigo para os quais os nossos cães podiam alertar, para podermos agir rapidamente. Então, o que prega lá na alternativa C, que a interpretação dessas emoções entre as espécies é um meio de facilitar a comunicação entre cães e humanos. Certinho aqui, observe só, nesses momentos de perigo, os cães poderiam nos alertar. Então, aqui vai ao encontro do que estabelece na alternativa C, que fala que essa interpretação dessas emoções entre as espécies é um meio de facilitar a comunicação. E isso daqui vem falando em todo o texto, olha o texto falando aqui também das emoções. Então, até a questão do olfato, audição e visão também ajuda na interpretação dessas emoções. Os seres humanos são incapazes de reconhecer as emoções de outros animais, dado que a expressão das emoções se dá unicamente pela linguagem falada. Nem vou voltar ao texto, será que só podemos compreender a expressão das emoções por meio da linguagem falada? Não, pelo cheiro também, pelo olfato. Então, neste caso aqui, a gente vai descartar essa alternativa e fala que eles são incapazes de reconhecer as emoções. Quando a gente volta aqui também, não se sabe ainda se os humanos podem ficar contagiados pelas emoções dos outros animais, dos seus cães. Embora alguns especialistas acreditam, acreditem que seja bastante provável. Lá fala que não se sabe, e aqui está falando que eles são incapazes? Não, não se sabe, viu? Como uma palavra, ou um termo, ou um trecho, ou uma expressão vai interferir na resposta correta? Os cães possuem habilidades auditivas e olfativas semelhantes às dos humanos e, por isso, são capazes de perceber a maior parte dos estímulos no ambiente doméstico, onde está falando que essas habilidades são semelhantes às dos humanos. Se quiser parar o vídeo, tentar localizar, não há essa comparação, correto? Então, vou descartar também. Então, vamos lá, questão de nível médio, prova aplicada pela VUNESP no ano de 2022. Vamos marcar a alternativa em que a frase está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa quanto às concordâncias verbal e nominal. Na prova da VUNESP, sugiro que você comece pela concordância verbal. Ela não cobra aquelas regras mais complexas ou aquela variedade de regras das concordâncias, da concordância verbal. Então, primeira coisa, você vai circular o verbo e fazer a pergunta. Quando houve um choro? Aí você vai falar, quem houve um choro? Os animais se sentem afetados por um sentimento de tristeza. Então, aqui já identifiquei o sujeito. O sujeito aqui é animais, que está no plural. Então, os animais, quando ouvem um choro. Então, aqui o correto seria ouvem. Por quê? Quem está praticando a ação de ouvir? Os animais. Então, quando os animais ouvem um choro, se sentem afetados. Está correto? Porque aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um termo que exerce a função de adjetivo. Aqui, concordância nominal. Qual que é a regra máxima da concordância verbal? Você já deve ter falado daí, né? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. E da concordância nominal? Aí você já sabe que os termos, quando eu tiver um adjetivo, um pronome, numeral ou artigo, eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Gênero masculino ou feminino, número singular ou plural. Então, aqui eu tenho animais. Eu tenho um substantivo no masculino plural. Aqui o adjetivo também estará no masculino plural. Afetados por um sentimento de tristeza. O único erro aqui foi o verbo ouvir que obrigatoriamente estaria no plural. São muito vantajosas. Aí você já vai fazer a pergunta aqui. O que é muito vantajoso para o ser humano? A convivência diária. Vamos colocar na ordem direta? A convivência diária com cães e gatos domésticos é muito vantajosa para o ser humano. A convivência diária, opa, já identifiquei o sujeito. Esse sujeito, ele está no singular. Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, correto seria o quê? É muito alguma coisa a convivência diária. A convivência diária é muito vantajosa. E vantajosa, será que deveria estar no plural? Então, a convivência diária vantajosa. Então, fica correto. É muito vantajosa para o ser humano a convivência diária com cães e gatos domésticos. A comunicação entre as duas espécies é bom. Já falei, você vai identificar o verbo e fazer a pergunta. O que é bom e garante a sobrevivência? A comunicação. Então, aqui eu já tenho novamente um sujeito no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo também estará no singular. Então, aqui está correto. Então, a comunicação entre as duas espécies é bom. Agora, o que é bom? A comunicação. Concordância nominal. Comunicação. Aqui eu tenho um substantivo no feminino singular. Não é isso? Então, o adjetivo, ele que aqui é o predicativo do sujeito, não importa, exerce função de adjetivo, ele também estará no feminino singular. Então, o correto aqui seria boa. A comunicação é boa. Simplifique, boa comunicação, substantivo mais adjetivo, tem que concordar em gênero e número. A comunicação, o que é que garante? Aí você vem e faz a pergunta de novo. O que garante a comunicação? Sujeito no singular, verbo também no singular. Garante a sobrevivência tanto dos cães quanto dos humanos. Alternativa C está errada por causa do correto aqui que seria é boa. Concordância nominal. Não existem no mundo animal diferença. E você já vem aqui e fala. O que que não existe? Diferença. Então, a diferença aqui é sujeito. No singular, o verbo estará no singular. Então, o correto seria o quê? Não existe no mundo animal diferença em relação à expressão das emoções. Em cada raça de cão, grandes diferenças. O caro concursando tem verbo haver, você vem aqui e já coloca. Existe. Pode substituir por existe. Verbo haver será impessoal. Verbo impessoal é aquele que é usado na terceira pessoa do singular. Então, não poderia falar. Hão, houveram, haviam. Então, há em cada raça de cão, grandes diferenças que interferem. O que que interfere? Aí você já vem aqui e faz a pergunta. Grandes diferenças. Sujeito no plural. Verbo também no plural. Então, está correto aqui. Na capacidade do animal de perceber os sentimentos dos donos, letra E, de exata, que está correta. Tem dúvida? Deixe na nossa seção de comentários. Concordância verbal vunesp. Estude verbo haver no sentido de existir. Identifique o verbo. Faça a pergunta para localizar o sujeito. Faça a pergunta para localizar o sujeito.